Olá, amigo vascaíno. Tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao nosso canal Gigante Vascaíno. Meu nome é André Luiz. Estamos aqui para conversar sobre as últimas notícias do nosso amor, do nosso Vasco da Gama. Hoje temos notícias sobre o jogo já de domingo, sobre os preparativos para o jogo contra o Atlético Paranaense, mas o que está bombando nas páginas do Vasco é um pouco sobre o balanço. Algumas auditorias independentes já fizeram uma análise preliminar do balanço do Vasco e nós vamos trazer uma aqui da Grand Thornton, uma empresa multinacional que fez a análise do balanço do financeiro do Vasco SAF. Publicou agora na terça-feira, se eu não me engano, dia 30 de abril. Primeiro de maio foi quarta, né? Então publicou agora na terça-feira. Nós vamos dar uma olhada nessa análise que a Grand Thornton fez, o que ela fala basicamente sobre o balanço publicado pela Vasco SAF. Mas antes da gente continuar, quero te pedir aquele like, que você possa deixar o like aí no nosso vídeo, que você se inscreva em nosso canal caso você não seja inscrito, ative as notificações, aquela opção todas, né? Que assim o YouTube te avisa sempre que tiver vídeos novos aqui, que você dê aquela moral para a gente, né? Compartilhando o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, para que mais vascaínos possam vir ao vídeo e assistir e fazer parte da nossa comunidade. Tá legal? Então vamos falar agora sobre o jogo. Vamos começar falando sobre o jogo de domingo. Bem, o Vasco enfrenta o Atlético Paranaense lá no Paraná, na Arena da Baixada, agora tem outro nome, né? Arena Liga, Liga, não sei o quê. Enfim, no campo lá do Atlético Paranaense, um campo que o Vasco, desde que se transformou em grama sintético, o Vasco nunca venceu. O Vasco ainda não tem uma vitória lá no Paraná, tem esse tabu para quebrar. Será que vai ser agora, domingo agora? Pode ser, né? O treinador vai continuar sendo o Rafael Paiva. O Vasco ainda não contratou nenhum treinador. Ainda está se especulando alguns nomes, né? Teve a especulação do Pesolano muito forte. Aliás, o Pesolano deu uma declaração ontem legal, dizendo que está honrado de ter seu nome vinculado ao Vasco, especulado pelo Vasco, mas que o momento dele é de terminar o projeto do Valadolí, de levar o Valadolí à primeira divisão. Ele está nas cabeças disputando lá o título da segunda divisão, né? Ele quer levar o Valadolí até o final. Faltam cinco jogos. Não se sabe se o Vasco vai esperar. Aí o Vasco tem cada coisa... Acontece as coisas no Vasco assim, meio assim, absurdas. Vamos ver. Já estão se especulando o seguinte, que o Vasco vai trazer o Felipão, o Luiz Felipe Scolari, mas não vai ser o treinador do Vasco. O treinador do Vasco quer o Pesolano. O Vasco se acertaria com o Pesolano e aguardaria os cinco jogos lá do Pesolano. Quer dizer, o Pesolano tem esses jogos agora em maio e no início de junho, acho que mais uma ou duas partidas. Tem que ver a tabela deles lá. Mas dia 15 de junho, no máximo, o Pesolano estaria liberado. Até lá o Vasco tem uma série de seis jogos, até o dia 15 de junho. Seis jogos. E aí o que o Vasco faria? O Vasco traria o Felipão para ser diretor técnico do Vasco. Por quê? Porque o Pedro Martins diz que ele é muito bom executivo. O cara é bom de papo, bom de ideia, bom de conversa, mas ele não entende nada de campo e bola. Diz que o cara de futebol, de campo e bola, o cara é fraco. De vestiário, de tudo. Ele é bom de gestão, ele é bom de unir grupos. Diz que o cara tem essas habilidades. E é um bom executivo, mas não é um cara de campo e bola. É um cara que saque muito de campo e bola. E aí o Felipão viria para isso. No Cruzeiro, o Pedro Martins trabalhava com o Paulo Autuori. Mas o Paulo Autuori teve uma passagem conturbada no Vasco. Parece que o Paulo Autuori não vem para o Vasco. E aí viria o Felipão. O Felipão assumiria o time. Ficaria aí esses seis jogos com o Felipão treinando. Quando o Pesolano chegasse, o Pesolano assumia o time da mão do Felipão. São dois treinadores totalmente diferentes. O Pesolano e o Felipão. Então a diferença do Felipão é que o Felipão tem uma bagagem, tem um nome, é um treinador grande, pode ser que já dê uma acertada no vestiário. Quando o Pesolano chegar, já está tudo ajustado. Eu acho pouco provável que a Vasco Saab faça um investimento em dois nomes assim, tanto no Pesolano como no Felipão. Acho pouquíssimo provável que isso ocorra. E acho provável que o Felipão aceite essa situação de ir para diretor técnico, deixar o cenário principal. Mas vamos dizer que isso tudo aconteça. Olha como um negócio é maluco. Vamos dizer que o Felipão assume o Vasco aí em seis jogos e ganha seis jogos. Ganha os seis. O Vasco vai lá para o topo da tabela do Brasileirão, começa a disputar o título, e aí chega o Pesolano. Aí faz o planejado. O Pesolano assume, o Felipão vai diretor técnico, o Pesolano perde três jogos seguidos. Como é que vai ficar o negócio? Vai ficar uma maluquice total. Então, não sei, coisas do Vasco. Coisa que a gente não entende. Mas vamos voltar aos preparativos para a partida de domingo. Dito isso da busca do técnico, vamos falar do preparativo da partida de domingo. Bem, os preparativos para domingo. O Vasco chegou na própria quarta-feira. O Vasco jogou quarta-feira contra o Fortaleza lá no Castelão, no Ceará. Com voo fretado. O Vasco foi de voo fretado. Voltou também nesse voo fretado. E voltou no mesmo dia. Os jogadores saíram do estádio direto para o hotel. Teve uma ceia. Mas a maior parte dos jogadores não come. O pessoal que vem do jogo vem adrenalina. Mas o pessoal da comissão técnico, o pessoal funcionário em geral, do staff. Aí teve uma ceia no hotel. Mas muito rápido. Logo depois o Vasco arrumou a armada. Foi para o aeroporto. Embarcou. Chegou no Rio de Janeiro por volta de meia-noite. Meia-noite e pouco a delegação já estava no Rio de Janeiro. E aí ontem, no dia seguinte, quinta-feira, ontem, o Vasco se reapresentou na parte da tarde e fez um treino regenerativo, né? Para o pessoal que viajou. Quem não viajou, já estava no treino mesmo, mas foi pouca gente. A maior galera que viajou fez só um treino regenerativo. Porque mesmo o cara não jogando, a viagem é desgastante, né? O avião é uma coisa apertada, os caras são jogadores de futebol, geralmente são pessoas grandes, né? São altos, ainda mais os zagueiros, atacantes, e aqueles bancos apertados, ainda mais de avião fretado, enfim. O Vasco fez só um treino regenerativo para recuperar da viagem. E hoje, sim. Hoje tem treino no CT, mas não vai ser em dois turnos, né? Vai ser num turno só, só na parte da tarde. O Vasco se apresenta de tarde e vai fazer um treino hoje. E vai fazer um treino amanhã, uma pronta amanhã. Aí sim, amanhã é uma pronta na parte da manhã. Acabou a pronta, chuveiro, hotel e direto para o aeroporto. O Vasco viaja amanhã à tarde para o Paraná, para o jogo de domingo contra o Atlético. Então, na verdade, o Rafael Paiva tem um treino de hoje, e amanhã é só uma pronta, no sábado vai ser só uma pronta. O que ele tem é o treino de hoje. O que se sabe é que o Hugo Moura, que saiu com o tornozelo machucado no jogo contra o Fortaleza, foi substituído até o intervalo, já está melhor, está fazendo tratamento, fez gelo de imediato, mas já está melhor, deve ir para o jogo domingo. Ainda é dúvida, depende do treino de hoje, principalmente do apronto de amanhã. Mas deve viajar e deve ir para o jogo. Quem não se sabe se vai viajar é o Paia. O Paia ainda é dúvida, não está se sentindo ainda confortável, já sente um pouco de dores. O jogo de domingo, os 45 minutos de sábado passado, desculpa, o jogo de sábado passado contra o Criciúma, aquela lavada de 4 a 0 em São Januário, que ele jogou 45 minutos, ainda está pesando, ele está fazendo uma avaliação que não está legal, parece que ainda sente um pouco de dor, apesar que o DESP, o Departamento de Saúde e Performance do Vasco, liberou ele, diz que ele está saudável, que ele está 100% clinicamente, mas tem a parte física, ele está se preparando, talvez ele não viaje, talvez só volte mesmo a campo no jogo contra o Vitória, no outro domingo, em São Januário, dia das mães, 11 horas da manhã. Obrigado, CBF. Obrigado aí pelo dia das mães. O almoço do dia das mães, CBF colocou o jogo do Vasco às 11 horas da manhã. Que beleza, hein, CBF? Uma coisa assim, uma sensibilidade, uma coisa assim espetacular. Mas, deixando isso de lado, o Vasco ainda tem talvez o retorno do Medel. O que aconteceu com o Medel? Eu cheguei a cobrar aqui no vídeo, pô, porque o Medel viajou e não entrou, o cara preferiu botar o Zé Gabriel no lugar do Medel, eu cobrei isso aqui no último vídeo. E aí o Rafael Paiva deu uma explicação dizendo que o Medel, com a viagem que ele tinha feito com o Chile, ele perdeu o ritmo de jogo. Ele não está muito legal fisicamente, então, pela idade, ele já está mais lento e sem ritmo, ele preferiu ficar só treinando. Ele foi para a Fortaleza, porque o momento era confuso do Vasco, e aí ele foi como uma liderança no vestiário. Ele foi para unir o grupo, para poder dar força e tal, mas ele mesmo já tinha falado com o Rafael Paiva que ele preferia não jogar o jogo contra o Fortaleza, porque ele não venha se sentindo bem. Então, ele não sabe se vai dar tempo dele se recuperar. Contra o Vitória, com certeza esse pessoal vai estar em campo bem. Paê, Medel, mas esse pouco tempo, você viaja numa quarta, chega na quarta-feira à noite, se apresenta à quinta-tarde, para viajar sábado de manhã, é pesado. É pesado, isso aí realmente é pesado, ainda mais no jogador que já tem uma certa idade, e isso complica um pouco. Essas viagens são bem desgastantes. Então, o Medel, o mistério do Medel é esse. Ele viajou mais para motivar o grupo, para unir o grupo, porque ele é uma liderança no vestiário. E espero que continue, que viaje, então, lá para o Paraná, para continuar unindo o grupo. Eu quero a união do grupo, eu quero três pontos, eu quero vitória. Eu não posso também achar que o Vasco vai viajar lá para a tarde do Paraná e ficar nessa mesma torcida que teve quando quarta-feira no Fortaleza. Aí, vamos empatar. Não, nós temos um treinador que é do sub-20, mas é um treinador. Ele é um profissional. Ele é técnico profissional. Então, vamos confiar no cara. Vamos partir. Nosso time não é tão diferente do que o dele. Se tiver disposição, a gente iguala o jogo. A gente iguala. O Atlético do Paraná tomou uma piaba agora do Ipiranga. O Ipiranga virou em cima do Atlético do Paraná. Essa é a beleza do futebol. O Vasco pode ganhar, pode perder, pode ganhar. E não tem que ir com essa intenção de empate, não. Nós temos que ir com a intenção de pegar três pontos. Até porque, das quatro partidas do Brasileirão, nós perdemos três. Sendo que a última, vergonhosa, que acabou até detonando o técnico Ramon Dias. Agora vamos falar um pouquinho do balanço da SAF, que foi publicado, como eu falei, na terça-feira, dia 30 de abril, mas não saiu no dia 1º de maio, por causa do feriado no Diário Oficial. Saiu ontem. E já tem algumas empresas de auditoria falando sobre ele. Bem, de todas as empresas que publicaram análises do balanço da SAF e Vasco, a Grand Thornton é uma das mais bem credenciadas pelo mercado. O mercado aguarda a observação da Grand Thornton. Então nós trouxemos as lâminas delas aqui para a gente analisar. Olha aí, está na tela aí? Vamos dar uma olhada no que está escrito aí. Olha só. Ela diz que a Vasco SAF coloca que o total de capital circulante líquido foi negativo, no valor de 196,888,000. que a Vasco SAF encorreu em prejuízo, no valor total de 123,5 milhões. E aí tem que chamar a atenção, porque é o segundo balanço seguido da SAF, só teve dois balanços até agora, e nos dois balanços a empresa deu prejuízo. E esse prejuízo agora é de 123,5 milhões. Que apresentou também um passivo descoberto no valor de 601,7 milhões. Então é um passivo alto. E aí na segunda lâmina a gente vai ver a conclusão do pessoal da Grand Thornton. Eles dizem o seguinte, esses eventos e condições indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da companhia. Incerteza relevante, dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da companhia. Bem, essa é a visão do balanço da Grand Thornton. Essa é o que a Grand Thornton pensa sobre o balanço da Vasco SAF. Significa dizer que está mal. Está indo muito mal. A operação está indo muito mal. O balanço mostra que a empresa está mal, que a empresa corre o risco de quebrar. É isso que a Grand Thornton está dizendo. A Vasco SAF corre o risco de quebrar. Ainda na nota explicativa da Vasco SAF, ela diz que vai atenuar esses problemas com o aporte de R$240 milhões e mais o aporte de R$120 milhões no ano que vem. Ou seja, vive de um aporte financeiro. Mas a empresa não fez nada para aumentar a receita, a empresa continua tendo prejuízo, a empresa continua gastando mais do que arrecadando. E aí você vê uma empresa que está com um prejuízo, um passivo de R$601 milhões, um prejuízo de R$123 milhões, não consegue fechar um patrocinador master. Desde janeiro nós estamos sem patrocínio do master. Então o Vasco SAF vai para cinco meses sem um patrocínio master na camisa. Então você não tem receita. E aí uma empresa que precisa fazer dinheiro para ficar saudável, ela precisa de receita. E se você não consegue nem patrocínio master, porque você não tem um departamento comercial funcionando. Você não tem um diretor comercial. Hoje o Lúcio Barbosa faz tudo. Até pouco tempo ele era até diretor executivo de futebol e deu na confusão que deu no dia da demissão do Ramon Dias. E aí trouxe a correndo o Pedro Martins. Mas um diretor comercial o Vasco não tem. Não é possível que em mais de oito meses, eu acho que já tem que ser oito meses, que aquele marcolino que era flamenguista e que foi o CEO Luiz Mendes, aquele cara que era o CEO flamenguista do Vasco, que trouxe esse marcolino que tinha sido diretor comercial do Flamengo, do McDonald's, e ele é flamenguista também, o tal do Marcolino. E ele saiu já tem mais de oito meses e o Vasco não tem um diretor comercial. O Vasco não está nem aí, não precisa de dinheiro. E estamos com prejuízo. Uma empresa, esquisita essa empresa, né? Essa 777 Pastras, que é a controladora da Vasco Saf, é o majoritário. O cara não precisa de grana? O cara está vendo que a empresa está quebrada e ele não traz receita? Não se preocupa com isso? Isso é estranho, rapaz, esquisito. Olha, tem coisas esquisitas aí. Outra coisa esquisita, né? Que se fosse lá na época do Eurico, eu não estou defendendo o Eurico não, hein? Eu acho que o Eurico fez muita besteira no Vasco. Eu defendo o Vasco. Não defendo político nenhum do Vasco. Nenhum deles. Não gosto de nenhum deles. O cara é político do Vasco, eu já fico logo com medo. Pô, o cara é político? Político em geral eu já não gosto. Do Vasco então, eu não gosto mesmo. Mas não estou defendendo o cara não. Mas se fosse na época do Eurico, que ele fizesse o que eu vou falar agora, porém a imprensa especializada estava caindo de pau. Mas não vejo ninguém falar nada não. No balanço tem que a Vasco SAF adiantou 20% da receita televisiva dos próximos 50 anos. Vocês lembram quando o Eurico adiantava a receita? Não era 20%, era 100% de 4 anos, que era um escândalo. O Vasco não vai ter dinheiro nos próximos 4 anos. O Eurico já antecipou o dinheiro de 1.900 e quê? Antecipou o dinheiro todo. Isso é um absurdo. Cadê o dinheiro? Roubou. E não sei o quê. Pô, os caras pegaram 20% da receita de 50 anos. Os caras anteciparam 50 anos de receita de televisão. Ou seja, se a SAF sair do Vasco, se a SAF não, se a SAF sair do Vasco, o Vasco perdeu 20% de 50 anos de televisão. 120 e poucos milhões colocaram dentro do Vasco. O Vasco está sendo gerido com o dinheiro do próprio Vasco. Esse dinheiro era do Vasco. É do Vasco SAF, da empresa do Vasco. Não foi trazido pela 777. Não foi um negócio que a 777 fez. Era os direitos televisivos do Vasco. Os caras anteciparam 20% e botaram dentro do negócio. Ou seja, capitalizaram 120 milhões de um dinheiro que era do próprio Vasco e o Vasco ainda está com prejuízo ainda. Olha, tem muita coisa para ser explicada aí. Tá bom? Vai fazer o quê, né? Vamos ficar de olho. O sucededor do Vasco começou a falar Ah, mas sim, a SAF nós estávamos falidos. Olha, a SAF foi um excelente negócio. O Vasco não tinha outro caminho. Precisava virar SAF. O problema é quem o Vasco vendeu. O Vasco podia ter virado SAF e não ter vendido ações nenhuma. Mas o Vasco vendeu para essa empresa a 777. Podia ter vendido para outra empresa. Você vê o City lá no Bahia, está pagando muito mais dívidas do que a 777. O City no Bahia montou um time muito mais considerado do que o nosso. Ah, não está dando liga, não estão jogando. Essa é outra história. Os caras voçaram o Everton Ribeiro, os caras voçaram os jogadores. Enfim. Cada caso realmente é um caso. No campo, as coisas podem funcionar ou não. Mas a gestão, nós temos que olhar a gestão. Nós vendemos os 70% do futebol do Vasco porque nós não tínhamos condições de fazer gestão. Foi isso que a gente fez. Virar SAF, ok. Tinha que ter virado SAF. Agora, tinha que vender para 777 partes? Uma empresa que saiu, sabe lá de onde, faz o que, nunca teve nada no futebol? Aí saiu uma discussão, talvez, para um outro dia. Tá bom? Então, é isso. Para concluir, pedir para que você deixe o seu like nesse vídeo, um comentário. Diz aí o que você achou do balanço da Vasco SAF, dessa conclusão da grande torta. Não esquece de se inscrever em nosso canal, caso você não seja inscrito. De ativar o sininho de notificações. Aquelas notificações todas. A campainha fica toda cheinha, né? E aí, também, compartilhar o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Isso vai ajudar muito a gente, tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Fiquem com Deus.